Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Você quer viver na ilusão do mundo, você quer viver o que Deus prometeu Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria vem cola na minha Você gosta de adrenalina, com a palavra de Deus tem uma por dia Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria abraça e adeus porque ele é bom No mundo é golpe, é trás de golpe, no final é só traição Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria olhe pra si mesmo Aí dentro você carrega paz ou você carrega desespero Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria aguenta firme Uma vírgula não, é ponto final, o processo não te define Se eu pudesse te dar um conselho, eu te faria uma pergunta Você acredita mesmo que meu Deus não pode arrumar essa sua bagunça Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus Não, não, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda Quem muda sou eu, ele não muda, quem muda sou eu Ele não muda, quem muda sou eu, ele não muda, quem muda sou eu Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria entrar no teu quarto Fecha tua porta, se arrependa e saia abençoado Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda Quem muda sou eu, quem muda é você, ele só arruma a bagunça Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, mano, leia a bíblia Já que dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus Não, não, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda Quem muda sou eu, ele não muda, quem muda sou eu E você, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus Não, não, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda Quem muda sou eu, ele não muda, quem muda sou eu E você? Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus Não, não, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda Quem muda sou eu, ele não muda Quem muda sou eu e você